DJ Gabriel Lira, o melhor DJ do Brasil, segundo a sua própria mãe. Tô chegando né piranha, é melhor tu ficar ligada, vai aquece essa buceta, que lava a leitada, aquece essa buceta, ae piranha vai! Aquece essa buceta, que lava a leitada, vai aquece essa buceta, que lava a leitada. Ela é da minha quebrada, eu sei que ela é uma safada, ela é piranha, ela é tarada, gosta de fuder, gosta muito de cachorrada!